Em março de 2018, quando um time de professores e de bandeirantes um time esteve em Nova Zelândia na visita técnica realizada pelo SEBRAE conhecendo algumas experiências de inovação em tecnologia e naquela ocasião, fomos apresentados no treinamento Gita na sede do SEBRAE O líder e a liderança são as coisas distintas que não podem ser separadas Obrigada!